Hora de falar de aconchego, de falar de casa gostosa, de casa acolhedora e nada melhor do que falar de Rainha das Noivas, não é? E nós falamos direto da loja Conceito, ali da 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva Pra quem não sabe, a Rainha das Noivas tem mais de 70 anos de mercado Gente, isso não é pra qualquer um Ali na Rainha das Noivas, a gente encontra os melhores preços e todas as marcas Então pra quem quer ir com uma verba mais limitada, tem Pra quem quer comprar uma peça mais sofisticada, também tem Ali a gente encontra de tudo pra deixar nossa casa super bem abastecida E hoje as meninas mandaram as colchinhas de piquê Quem aí é fã de colcha de piquê? Eu adoro E eu acho que elas são perfeitas nesse período de transição de estações Além de deixarem a cama bonita, não é? E olhem que cores lindas, gente! Elas mandaram no branco, no begezinho E num tom assim mais rosê, não é? Um salmão E elas são super delicadas E a qualidade não tem nem o que dizer E eu posso falar da qualidade Porque eu tenho essas colchinhas já há mais de ano em casa E a gente lava e elas estão sempre iguais E elas esquentam na medida certa Olhem aqui, ó E a colcha casal Uma super promoção, gente, pra vocês Um preço, não é nem promoção É o preço real dela Que é R$149,90 A colchinha casal Um preço muito bom Bom até pra dar de presente Agora na Páscoa, não é? Daqui a pouco vem dia das mães É um super presente e a gente aproveita muito Um outro item que a rainha me mandou São esses tapetes aqui peludinhos Em formato de pelegos Qual é que é a vantagem? Que a gente bota eles na máquina E eles ficam limpinhos Eles são perfeitos pra usar em banheiro Do lado da cama Também em cima de estofados E vocês não tem noção como eles são fofinhos Além disso, ó As cores são maravilhosas O preço deles também é muito bom R$149,90 E com certeza eles vão dar aquele toque de aconchego na casa Agora na nova estação A Rainha das Noivas, além desses produtos Claro que tem tudo pra cama, mesa e banho Além de cortinas, tapetes, louças Enfim A Rainha das Noivas é uma festa Pra quem gosta de cuidar da casa A loja Conceito fica na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiuva Está aberta Esperando por vocês Tchau, tchau Tchau Tchau